Os prefeitos eleitos das três maiores cidades da região tiveram uma agenda cheia hoje. O dia foi para atender a imprensa, falar de trabalho e receber os cumprimentos de pessoas próximas. Edinho Araújo, prefeito reeleito em Rio Preto pelo MDB, chegou pela manhã ao gabinete. Atendeu a ligações, concedeu entrevistas, recebeu amigos, secretários de governo e o deputado estadual Itamar Borges. Eu vim trazer não só o meu abraço, o meu cumprimento a ele, mas também reforçar o meu compromisso com ele. O Edinho sabe o que Rio Preto precisa, o Edinho conhece cada canto da cidade e vai fazer uma gestão ainda melhor. Edinho venceu a eleição com 111.525 votos, o que representa mais de 54% dos votos válidos na capital do Noroeste Paulista. Nós vamos dedicar todo o empenho, todas as ações no sentido de fortalecer a economia, recuperando empresas, recuperando e abrindo novas frentes de trabalho, qualificação profissional, oportunidade para o jovem, dar sequência e ampliar tudo aquilo que vimos fazendo. Em Aracatuba, Adilador Borges, do PSDB, foi reeleito com 43,77% dos votos válidos, um total de mais de 41 mil votos. Nesta manhã, atendeu a imprensa e falou sobre o novo compromisso por mais quatro anos. Nós vamos atacar em todos os segmentos, sempre voltado para a satisfação das pessoas. Eu fico muito grato da população estar reconhecendo o meu trabalho da Edna, quer dizer, isso aumenta a minha responsabilidade, que é o sentimento. E o meu compromisso com a Edna, nós já reafirmamos, que não vamos mudar a velocidade do nosso trabalho. Presidente Prudente elegeu radialista Ed Thomas, do PSB, com 34,28% dos votos válidos, um total de 37.304 votos dos eleitores da maior cidade do Oeste Paulista. Hoje, falou sobre o plano de desenvolvimento socioeconômico para Prudente. Eu tenho o vice Isaac, que por um ano foi deputado federal, que já viaja para Brasília, os deputados estarão escrevendo emendas impositivas, eu volto ainda para São Paulo para pedir recursos para os deputados estaduais, para o governo do Estado. É dessa forma, buscar recursos com investimento. E o primeiro investimento é no humano. Obrigado.